Fala galera, sejam todos bem-vindos na vídeo de aula de hoje Eu vou estar demonstrando como recuperar um arquivo perdido de Excel pela forma de auto-recuperação Vamos supor que o seu computador teve uma queda de energia e o seu computador acabou sendo desligado E você não tinha salvo a planilha E eu vou estar demonstrando também como fazer com que o Excel vá salvando a planilha automaticamente de minuto em minuto Para que você não perca todo o seu trabalho, você fez aquela mega hiper planilha Às vezes não tem o hábito de ir salvando, que é o hábito ideal Mas vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês como que funciona Eu estou utilizando aqui a versão do Office 2013 Mas assim, das outras versões também não muda praticamente nada Vocês vão vir aqui em arquivo Opções Nas opções, vocês vão aqui na opção salvar E aqui tem até algumas opções Salvar informações de auto-recuperação a cada 10 minutos Você pode estar mudando aqui para 1 minuto E aqui é o local onde vai ser salvo o arquivo de auto-recuperação Você pode estar mudando Mas caso você não mude e queira estar descobrindo onde está o seu arquivo É só copiar aqui Apertar a tecla do Windows R Que ele vai abrir aqui a opção executar Você cola e aperta o Enter E ele vai abrir aqui Todas as planilhas que você tenha perdido Ou que ela tenha sido fechada De forma inesperada Eles vão estar salvos aqui Todas as planilhas da forma de auto-recuperação Só dar um OK aqui E toda vez que o Excel for fechado de uma forma inesperada Ele vai estar salvo nessa pastinha aqui Ou na pasta que você escolher Um grande abraço pessoal Até mais Espero ter ajudado Espero que vocês também se inscrevam no meu canal Para ficar atento aí Às novidades do meu vídeo Que eu estou sempre colocando Algum tutorial sobre Excel Webdesigner Algumas soluções de Windows também Espero que vocês tenham gostado Até mais